E 10 anos atrás, eu era só um garoto sonhador, que não tinha absolutamente nada. Venho de família humilde, pegava 3, 4 ônibus por dia lá no Rio de Janeiro, pra faculdade, estágio em academia e trabalho em loja de experimentos. Falei muito, falei muito, mas sempre com aquela cinteira lá no fundo do coração de que um dia tudo aquilo ia valer a pena. Falei muito, falei muito, falei muito.